Termina amanhã o prazo de inscrições para a Batalha Sertaneja em Presidente Prudente. O evento é uma coprodução do SBT com a 101FM e o Prudente Shopping. A ideia do Batalha Sertaneja, além de encontrar um novo talento, é aprimorar a cultura musical do Oeste Paulista. Para se inscrever, o participante deve gravar um vídeo de até 5 minutos interpretando uma canção sertaneja, além de enviar o nome completo, data de nascimento, endereço, cidade, telefone, nome artístico. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp. O número é, anota aí, 18996826001. O regulamento completo está lá no nosso portal, sbtinterior.com.